Fala galera, tudo bom? Meu nome é João Gabriel, sou músico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte Vim falar aqui um pouco que sobre através da Leal de Blank me possibilitou adicionar mais equipamentos para minhas aulas e gravações, que ajudou muito, tá ok? E junto a isso, toca um trecho da música de Lamento Sertonejo, do Grande Dominguinho Um forte abraço, até mais Um forte abraço, até mais Um forte abraço